O mundo das viagens desperta tantas emoções que, por vezes, ficamos sem palavras. Sabendo disso, a TAP criou a sua app de emojis. O Flymoji é a diferença entre... e... ou então... e há dezenas de emojis por onde escolher. Faça download da app da TAP Flymoji e dê asas às suas conversas.